O Luke está escomendo, deixa um pouquinho para o Thor também, né? O Thor fica aguardando o Luke. Está com fome aqui, né Luke? O Luke está comendo, vamos brincar. Olha lá. Olha lá. O que você quer? Vou pegar. Olha aí, pegar. 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 Peguei, peguei. Olha ali, olha. Olha, que engadilharasta. Peguei. 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 Vou pegar o outro brinquedo. Ele gosta que eu fique pegando ali na boca dele. Vou pegar um outro brinquedo. Escolher um brinquedo aqui. Esse aqui. Olha só. Vou jogar lá atrás. Vou jogar lá atrás. Lá vai. Ele quer no ursinho. Vá. Vá, vem o bairro. Vá, vem que é. Vá, vem que é. Vá. Vá, vem. Vá. Vá, vem. Vá. Obrigado. Obrigado. Obrigado.